A gente teve um período maior, tem ainda um período maior para poder descansar, poder acertar algumas coisas e corrigir os erros nos quais a gente não pode cometer no próximo jogo. A gente treinou aí sem a Benítez, tem a Mônica agora, até para se adaptar com a equipe titular. Estou preparada, estou feliz pela oportunidade e espero poder ajudar a equipe da melhor forma possível. Acredito que o entrosamento vai acontecer naturalmente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma